Muito bem, de volta com o nosso programa Escola da Fé. Eu quero apresentar aqui o último lançamento da canção nova, mostra pra nós, do André Florencio, Meu Encontro. É um CD de músicas, vou dizer aqui algumas delas, O Amor Acredita em Mim, Eu Escolho Esperar, Segredo para Ser Feliz, Descansar em Ti, Jesus da Revolução, com a participação especial do Cassiano Meirelles, Vento Santo, Vem Espírito Santo, com a participação do Emanuel Estênio, Misericórdia, Confio em Ti, Vem Cantar, Olhando o Sol, Vou Seguindo. Bem, o André Florencio, eu penso que já seja bem conhecido pela TV Canção Nova, é um CD de músicas dele, músicas bem voltadas para a espiritualidade, que você pode adquirir aí. Outra coisa que eu tenho para avisar aqui, é que neste final de semana, está havendo aqui na Canção Nova, a partir de amanhã, o acampamento, muito interessante, Fortes na Tribulação. Todos nós passamos por tribulações, passamos por aflições, então, um acampamento sobre isso. E o tema é este, em Ti eu ponho a minha confiança. É uma palavra bíblica, não é? Então, de amanhã até domingo, não é? Se você quer participar, quem vai estar participando aí? Padre Fábio Camargo, Alexandre Oliveira, Rosane Horácio, eu estarei fazendo uma palestra, uma pregação no sábado, também de manhã. E você pode obter as informações pelo site eventos.cancionnova.com ou então você pode telefonar para 1231 86 2055. 2055, ok? Quem precisar de alguma informação, acomodação, hotéis, pousada, outras coisas mais, é só ligar aí no 3186 2055, ok? Muito bem. E quem quiser mandar sua pergunta para Dom Antônio, ainda está em tempo. Pode mandar pelo e-mail, escoladafé, arroba.cancionnova.com pelo telefone, o 3186 2600 ou também pelo facebook.com barra Escolada Fé. Muito bem. Dom Antônio, vamos entrar então no assunto da 54ª Conferência dos Bispos a quem apareceu. E o tema foi os leigos. O que de mais importante do Antônio foi tratado ali? O que o senhor quer colocar para nós? Nós tivemos assim como toda a Assembleia, um momento assim, antes de tudo, um momento de comunhão entre os Bispos. É um grande momento de encontro com a Igreja que se faz presente no Brasil. Os Bispos do Norte, do Nordeste, toda essa realidade complexa que é a Igreja Católica no Brasil. E é interessante, sou pequeno parênteses, desculpe interromper o senhor. É interessante o telespectador saber que a Conferência dos Bispos do Brasil é uma das maiores do mundo. São quantos Bispos hoje? São cerca de 300 e poucos Bispos. Ativos, né? Sem contar os eméritos que são... Eu penso que com os eméritos. Com os eméritos, com os eméritos, com os 300 e qualquer coisa assim. Ok. Para ter ideia, a Conferência dos Bispos de Portugal não tem mais do que 23, 24 Bispos? Então, é 20, 30, 40, sem dúvida. O Brasil são 300. Quer dizer, não deve ser fácil reunir uma Conferência dessa. É toda a estrutura que é montada, não é? Porque nós ali temos agora essa vantagem de Aparecida. Ela acontecer em Aparecida com a estrutura do Santuário de Aparecida, na verdade, o hotel que é colocado à disposição dos Bispos, o centro de eventos ali do Santuário. Então, a Assembleia é bastante tranquila, bastante assim, em termos de organização, bastante tranquila. É um grande momento de encontro. Eu penso que isso seja um elemento, assim, muito importante, esse contato com essas realidades, muitas vezes, sofridas do Brasil. Nós ali no Sul temos uma realidade de uma igreja que vive, eu tenho municípios ali, por exemplo, com quase 90%, até mais, 90% de católicos lá na Diocese de Frederico Westphalen. Que beleza. Enquanto que, por outro lado, nós nos deparamos com realidades, por exemplo, dos grandes centros, onde esse número já caiu bastante. Então, nós temos esse momento de conferência, de Assembleia, como um grande encontro. Depois, cada ano, há um tema, um tema central e alguns temas secundários que são apresentados e que nós, então, passamos esses dias nos reunindo na grande Assembleia dos Bispos, nos reunindo também nos círculos de trabalho, nas conversas que acontecem também, assim, nos momentos livres. E tudo isso, naturalmente, visando o bem da igreja no Brasil. Esse ano, especificamente, o tema central era sobre a missão do leigo na sociedade, como sal da terra e luz do mundo. E nós concluímos, assim, praticamente, a Assembleia com um documento oficial da Conferência Episcopal do Brasil, que é um documento que logo estará à disposição da igreja e de toda a sociedade brasileira, que fala exatamente sobre a missão do leigo no mundo de hoje, na realidade que nós vivemos hoje. E quais são os pontos, assim, mais importantes na questão da missão do leigo católico na sociedade? O que ficou mais destacado para os bispos? Bem, eu penso que a coisa fundamental, a ideia fundamental é mostrar a importância do leigo na vida da igreja. O leigo não é um ajudante, usando, assim, uma linguagem mais compreensível, um ajudante do padre. A missão do leigo, ela não se limita àquele trabalho que o leigo, muitas vezes, presta generosamente nas nossas comunidades, no interior das nossas comunidades. O leigo catequista, o leigo que é ministro extraordinário da comunhão eucarística, o leigo que colabora, por exemplo, na distribuição, na chamada pastoral da acolhida, enfim. São muitas funções ao interno da igreja que, naturalmente, os sacerdotes precisam da participação e da colaboração dos leigos. É muito importante, é muito bem-vinda essa colaboração. Mas, o que nós refletimos lá na Assembleia, é de que isso não pode tirar o leigo da missão originária da sua vocação batismal. A vocação batismal coloca, insere o leigo no meio do mundo, no meio da realidade, do dia a dia, a realidade do trabalho, a realidade da família, a realidade da política, por exemplo. Então, o leigo é chamado, antes de tudo, a viver a sua vocação, a sua missão, no meio do mundo, no meio das estruturas do mundo. O leigo, na verdade, não é que ele vá se inserir nessas realidades. Ele vive nessas realidades. E, portanto, mesmo colaborando na igreja e oferecendo, do seu tempo, da sua generosidade, as coisas internas da igreja, mas ele é chamado, fundamentalmente, a exercer a sua vocação e a sua missão no meio das realidades chamadas temporais, as realidades do mundo. Doutor, a gente percebe que, desde o concílio Vaticano II, que eu pude viver um pouco a igreja antes do concílio. No concílio, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Então, eu fui, era coroinha antes do concílio, tudo em latim, aquela história toda que a gente sabe. E o leigo, realmente, ele não tinha muito espaço na igreja. Até se brincava, né? Que o leigo tinha três posições na igreja, sentado de pé e de joelho, né? Quer dizer, o leigo... E eu me lembro que, realmente, eu estudei em colégio salesiano dos padres. Só quem dava aula era padre, só quem pregava era padre. Hoje, sou eu leigo pregando aí no mundo inteiro. E o concílio Vaticano II trouxe, realmente, uma abertura extraordinária para o leigo. Em compensação, deu uma responsabilidade muito grande para o leigo. E eu pergunto, será que o leigo de hoje, ele corresponde a essa responsabilidade, com uma formação adequada para ele, não sei, levar ao mundo o evangelho? Esse é, exatamente, o nosso desafio, como pastores da igreja, de ajudarmos os fiéis cristãos leigos, né? A, exatamente, assumirem a sua missão no meio do mundo, no meio das realidades do mundo. Infelizmente, ainda, na cabeça de alguns pastores da igreja, e também de muitos leigos, existe uma visão clericalista do laicato. Eu explico. A visão clericalista é aquela visão que pretende fazer do leigo um mini padre. Um clérigo. É um clérigo, mas um clérigo inferior. Então, essa ideia de que nós devemos prender os leigos nas estruturas da igreja, e isso o isenta de assumir uma postura, por exemplo, na política, no meio da sociedade, nesses campos onde nós, pastores da igreja, não chegamos. Eu, como bispo da diocese, de Frederico Westphalen, eu não chego, por exemplo, nas escolas da diocese. Nas indústrias, no comércio. Nas indústrias. Na área do saber, nas universidades. Nos convidam, eventualmente, para uma celebração, para alguma coisa. Mas quem está lá no dia a dia, quem vive essa realidade, porque é a sua realidade do dia a dia, é o fiel cristão leigo. Então, eu penso que a nós, pastores da igreja, cabe, antes de tudo, exatamente isso que o senhor disse. Essa formação, formar a consciência do laicato. De verdade, investir fortemente na formação dos nossos leigos. E, quando eu digo formação, a formação mesmo, a formação do catecismo da igreja católica, a formação da moral cristã, a formação da espiritualidade cristã. Com isso, nós teremos, então, leigos adultos na fé. Me parece que o documento que saiu ali da conferência episcopal, ele, exatamente, tem essa marca, essa conotação, de nos levar a ter uma nova atitude diante dos leigos, ainda mais aprofundada, ainda mais enraizada, na capacidade que o leigo deve ter de ser um missionário de Jesus Cristo, ser um anunciador da palavra do Evangelho de Cristo, no meio das realidades normais do dia a dia, onde ele vive a sua vida. O Dom Antônio, quando o catecismo da igreja aqui fala dos leigos, e ele fala dos leigos aqui, a partir aqui, mais ou menos, desses parágrafos 900 aqui, a participação do leigo no mundo profético de Cristo, a participação do leigo, a vocação do leigo, etc. E aqui tem um parágrafo que me chama muito a atenção, que o catecismo puxou lá do código de direito canônico. É o parágrafo 917, onde diz assim, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, o leigo tem o direito e, às vezes, até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressaltando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, claro, levando em conta a utilidade para o bem comum. Quer dizer, o leigo deve, então, quando ele nota alguma coisa errada na igreja, pelo menos comparando com os documentos da igreja, ele deve, então, procurar a autoridade da igreja? E essa questão de ciência e competência, e prestígio de que gozam, como interpretar isso? Sim, nós pastores, nós não somos aqueles que sabem tudo, que conseguem compreender tudo, que conseguem decifrar todos os enigmas nos quais a sociedade de hoje está muitas vezes marcada. A complexidade da vida hoje, a complexidade da cultura, a complexidade do pensamento hoje é muito grande. E nós, pastores da igreja, nem sempre conseguimos ter uma visão assim global a respeito de todas as realidades, de todos os campos nos quais se fazem necessários o anúncio do Evangelho. Então, naturalmente que o leigo que vive no meio dessas realidades, muitas vezes ele tem uma visão mais ampla, nesse sentido, uma visão mais ampla da realidade onde ele vive. E ele deve nos ajudar, deve ajudar os pastores da igreja, nós que somos pastores da igreja, a também compreendermos melhor esta realidade. Eu digo assim, por exemplo, o mundo da política. O fiel cristão leigo que está vivendo a realidade da política, nos diversos níveis da vida política, ele tem muito a dizer aos pastores da igreja sobre esse mundo. Nós conhecemos muitas vezes as realidades, mas não temos a capacidade de entrar profundamente nesses campos que são os campos onde o fiel leigo vive e trabalha. E nós, muitas vezes, podemos até ter assim uma solução não exatamente a melhor para aquela determinada situação. O senhor acha que os leigos católicos têm penetrado na política? Os últimos papas têm pedido muito isso. O Papa Francisco rasgou o verbo, fez um pronunciamento lá na Itália, onde ele fala, claro, a política está suja, sim, está suja. Mas por que está suja? Porque nós, cristãos, não entramos nela, levando para dentro dela o espírito evangélico. Não podemos lavar as mãos, o Papa diz. Temos que entrar na política. João Paulo também falou, Bento XVI falou. O senhor acha que o cristão leigo está começando a levar o sal da terra, a luz do mundo, do evangelho, para dentro da política? Eu acredito que sim. Eu, pessoalmente, vejo assim que esse desafio está sendo enfrentado. Nós não estamos fugindo desse desafio. Naturalmente, o Brasil tem dimensões continentais. E como tem dimensões continentais, territoriais, tem também problemas continentais. E as realidades que são problemáticas em termos, assim, extremamente amplos. A igreja está fazendo a sua parte. Eu penso assim, nós dedicarmos, por exemplo, uma assembleia inteira para estudar um documento. O leigo, né? Não é verdade? Isso mostra o quê? Mostra não só o interesse, mas um comprometimento e, antes de tudo, uma crença de que o nosso fiel cristão leigo é capaz, sim, desde que ele seja ajudado, desde que ele seja incentivado, desde que ele seja formado, ele é capaz, sim, de levar adiante uma nova visão, uma nova realidade. Então, eu penso que sim, eu penso que hoje nós estamos muito melhor do que estávamos há anos atrás. Muitas vezes a hierarquia era obrigada a se manifestar sobre todos os assuntos, sobre todas as questões, pela ausência, pela falta de gente capacitada. A meu ver, hoje, nós já temos um quadro melhor que deve ser ainda aprofundado, deve ser ainda melhorado. Doutor, deixa eu colocar um caso bem prático aqui. Eu faço um programa aqui na Canção Nova, além desse, faço um outro programa que chama-se Pergunte e Responderemos. Um programa é quarta-feira, à tarde, onde eu recebo perguntas para responder de maneira bem rápida, porque são milhares de perguntas que chegam. É impressionante a quantidade de dúvidas que o nosso povo leigo tem. Mas uma pergunta que se repete muitas vezes é essa. Professor, o padre tal está fazendo alguma coisa errada na missa. E a gente sabe que está mesmo. Quem conhece bem a Redemption e o sacramento, que rege, que o Papa João Paulo II colocou ali. Quem conhece a Sacra Santo Conselho, as normas litúrgicas, sabe que realmente tem coisas sendo feitas erradas. Padre, por exemplo, que deixa a pessoa pegar a hóstia com as próprias mãos, quando a gente sabe que não pode. Padre que ele fica sentado e não distribui a Eucaristia. Ele tem que ser o primeiro a distribuir de acordo com os documentos. Então, os leigos hoje começaram a estudar. Eu vejo muito leigo hoje fazendo curso de teologia. Eu tenho uma escola da fé online, até diária, e eu recebo ali muitas perguntas. E eu estou notando os leigos preocupados com a catequese, com a evangelização, e também com os erros que são cometidos, muitas vezes, na liturgia. Como é que um leigo deve se comportar quando ele nota isso, ele tem certeza que está errado, porque está nos documentos aqui. Como ele deve agir? Eu penso que a atitude mais correta é aquela que nosso senhor nos ensina no evangelho. A correção fraterna. O primeiro passo é falar com a pessoa. Sempre com respeito. O nosso fiel cristão, leigo, deve compreender que durante algum tempo a formação para o sacerdócio passou por uma crise muito grande. Eu penso que nós estamos saindo já dessa crise. Sim. Penso que sim. Mas, infelizmente, muitos sacerdotes foram formados num quadro de uma visão que não é exatamente aquela visão que a igreja tem, que a igreja ensina. Então, isso deve... Isso foi fruto do quê, Dom Antônio? Eu noto também, com clareza, que os padres do meu tempo, de meninos, com todo respeito ao sacerdote, que é uma constatação que eu estou fazendo, uma constatação de vida, não é para ofender ninguém, mas eram os padres que tinham uma formação muito mais sólida. Falavam latim fluente, sabiam realmente uma teologia com profundidade, história da igreja. O que aconteceu que... a formação no sacerdote passou por essa crise que o senhor disse? Bem, a razão fundamental é aquilo que aconteceu no mundo. aquela formação clássica que acompanhou gerações e formou gerações. Pessoas que eram humildes, as pessoas que assistiam a missa em latim, que não entendiam o latim muitas vezes, mas sabiam o que estavam fazendo, tinham consciência de onde estavam e o que estavam fazendo. o mundo depois, exatamente na mesma época do concílio, nos anos 60, o mundo passou por uma crise cultural violentíssima e a igreja, ela está inserida no meio do mundo. Ela sofreu esse abalo. A igreja não conseguiu, e eu nem sei se teria condições de fazer isso, não se deixar, de certa forma, influenciar por toda essa crise cultural, espiritual que, na verdade, ainda se faz presente no mundo de hoje. O que nós vivemos hoje na sociedade é resultado desse desandamento que aconteceu no mundo inteiro e que, como uma onda, que encontra uma folha no mar, leva essa folha junto também, a igreja se viu nessa situação. É, na história da igreja, a gente vê que isso sempre aconteceu. A igreja, na época do renascimento, a igreja sofreu toda aquela influência renascentista que não foi boa para a igreja, mas a igreja sempre dá a volta por cima, o Espírito Santo sempre dá a volta. Sem dúvida. Eu penso assim, isso foi o motivo, a razão. Agora, o que interessa agora é como superar isso. Isso que me parece hoje fundamental para nós é como superar. Especificamente nessa questão da liturgia, sigamos aquilo que Nosso Senhor nos ensina no Evangelho. Falar com a pessoa em primeiro lugar. Se não ouviu, falar com mais pessoas que estão sentindo esse problema. Se não escutou também, apelar à autoridade da igreja, que é o Bispo de Ocesano. Caso o Bispo não responda, o fiel cristão tem o direito de apelar às instâncias superiores, como o Papa Bento XVI também ensinou e explicou, há como reagir. Eu penso que é importante evitar escândalo, evitar qualquer tipo de agressividade. Claro, que é um prejuízo da igreja. Ok, doutor, vamos fazer mais um intervalo, mas a gente vai continuar conversando sobre a questão dos leigos, a questão do leigo na família. A família hoje está sofrendo muitos abalos, e o leigo é que está ali na família. Vamos para o intervalo, é rapidíssimo, nós já voltaremos para continuar essa conversa. E aí